Olha, o que que eu vou comprar pra minha filha? Vou comprar pra colocar no berço dela. Acho que eu vou comprar agora. 44? Nossa, isso deve ter um metro e meio, mais ou menos. Vou comprar isso agora. Amor, vou comprar pra neném, posso? Amor, que lindo. Olha esse aqui com o bracinho. Vou comprar pra neném, tá?